Bom, já sei que vocês estão ansiosas pra ver o resultado da minha varanda, mas antes disso, eu não poderia deixar de falar aqui do canalzinho da Tati que eu conheci e quero indicar pra vocês. Lá no canal da Tati, ela posta vários tipos de conteúdo pra vocês. Vídeo de faxina, rotina, vlog, comprinhas, vários conteúdos. Então, eu quero indicar esse canal pra vocês, que é o canal da Tati. Vou deixar o link aqui na descrição. Correm lá e dê uma força pra Tati. Vamos nos unir aí pra ajudar ela. Um ajuda o outro, né? E comenta lá no último vídeo a hashtag VimPelaCarol, que eu vou estar stalkeando todo mundo que comentar lá, tá bom? Então é isso. Agora fica aí com a transformação da minha varanda. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de transformação, de reforma. Hoje eu vou pintar minha varanda e eu vou mostrar pra vocês. Tô querendo fazer uma coisa bem legal na varanda, mas vocês vão acompanhando aí no decorrer do vídeo, porque nem eu sei se vai dar certo. E preciso também de rejuntar o piso lá do chão. Eu vou mostrar pra vocês direitinho, vou explicar o que eu vou fazer lá. Mas, gente, eu vou começar agora pela parte pior, que é lixando, porque lá tá no reboco, então tem que dar uma lixadinha lá antes de passar o selador. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês lembram que eu já tinha comentado pra vocês que eu ia gravar, né? Pra vocês pintando a varanda. Então hoje, gente, só o dia. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, gente, essa daqui é a varanda, a qual eu vou transformar. Vou fazer a pintura aqui. Vocês podem ver que, ó, tá tudo no reboco. A escada tem que colocar a cerâmica, mas a cerâmica eu vou deixar pra depois. De início aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pintar essa parede aqui. Vou pintar aqui debaixo da escada, vou pintar essa parede. E eu vou ver, gente, eu acho que eu vou pintar aqui também, ó. Aquela ali, tá vendo? E o chão, a gente colocou a cerâmica aqui, mas não rejuntou. Então falta rejuntar também. Eu deixei ele no meu jardim vertical, porque eu quero muito colocar ele aqui na parte de fora. Então primeiro, né, tem que pintar. Enfim, a tinta não tá aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu já comprei, eu comprei na cor branco gelo, pra passar aqui fora. Esse daqui é o selador, ó, pra me passar. Comprei ele pequenininho mesmo. Comprei aqui essa esponjinha de pedreiro. E eu comprei também a lixa, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pela parte pila, como eu falei pra vocês, que é lixando a parede. Porque fica soltando uns... Umas areinhas. Então eu vou passar a lixa aqui, só mesmo pra tirar essas areinhas aqui, Pra eu não poder passar o selador. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs Hiding all my roads to you Uh-oh And if I fight Will I come to life? Calling for all your life Calling for all your light Giving all my heart to you Uh-oh And I've been falling, I've been lost And I've been calling on my ghost I put interest because I'm coming home Coming home Oh-oh Prontinho, gente. Já lixei aqui as paredes. Passei também a vassoura, né, pra ajudar a soltar as sujeirinhas, as poeirinhas. E agora eu vou passar o selador. Eu fiz até uma pausa, tomei um banho, porque eu fiquei toda suja. Então agora a gente vai passar o selador aqui nas paredes. Feeling really bad, got a whole lot of problems But they're always by you You I'm trying my best, but I don't know how to solve them I don't know what to do Do I need some time on my own To figure out what I want Cause baby right now, I don't know Feels like I'm riding solo You got me thinking about All of the problems in us I know it's time, but we both know Maybe it's time that I let you Try to move on, looking for someone But I can think I'm by you Uh, uh, yeah You, uh, uh, yeah You've been in my head for so long Trying to forget, but it's so hard Yeah, it's so hard Gente, o Lucas acabou de passar o selador aqui nas paredes Olha só, a gente passou aqui Ali debaixo da escada Passou aqui nessa parede E faltou esse pedacinho aqui, ó Só que aí o que que acontece? A gente vai passar a tinta aqui Eu comprei a tinta na cor branco gelo Vou mostrar pra vocês A gente vai passar a tinta aqui E vamos passar aqui Vamos tentar passar ela ali Sem o selador mesmo Vamos ver o que que vai dar Mas a gente vai começar por aqui, ó Aqui já tá até sequinho Ó, já tá até sequinho já E vou mostrar pra vocês, ó Essa daqui é a tinta É a mesma cor que eu passei dentro de casa Deixa eu ver aqui Aqui, ó Branco gelo, tá vendo? É um branco meio acinzentado Então essa é a cor que a gente vai passar aqui fora 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just wanna feel alive It's just what I do when I'm out, so Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Nothing can break me No, no, nothing can break me Try not to hold me down Try not to hold me down Feel alive when I'm in this town Look at those beautiful stars I wanna take a trip to Mars Nothing can break me No, no, nothing can break me Look at those beautiful stars Look at those beautiful stars I wanna drive a faster car Lay my troubles to rest Blow the smoke through my cigarette City lights looking fine And I know this is my time now I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now Ó, deu outra cara aqui Agora só vai faltar, né? Colocar uma cerâmica aqui nessa escada Mas vamos com calma Então, já passamos aqui Já pintamos as paredes todinha E agora eu vou rejuntar o chão O Lucas já cortou os rodapé Pra poder colocar Pode ver que eu nem pintei essa parte de baixo Porque ele já cortou os rodapé Só que ele vai colocar no dia que ele tiver de folga Então, eu vou rejuntar aqui de uma vez Depois eu só passo o rejunto no rodapé Então, vamos lá Eu já separei aqui, ó, o rejunto Vou fazer a misturinha aqui E vou começar aqui a rejuntar o chão Crossed my heart I never meant to hurt you But now you're slipping through my fingers As the darkness in me lingers Was praying for possibilities Laylee got the best of me, yeah You got the best of me Embracing our insecurities Better to cry instead of free, yeah Bom, gente Ontem eu rejuntei o chão todinho aqui, ó Já secou Passei um paninho também E hoje, o que eu tô querendo fazer? Tô querendo fazer um detalhe nessa parede Eu ainda não sei se eu vou passar esse detalhe pra cá Que é de tijolinhos Quero muito fazer tijolinhos aqui Aqueles tijolinhos pintados, sabe? Eu até separei aqui a fita, ó Porque eu vou começar a passar a fita No formato certinho pra ficar do tijolinho E eu vou lá comprar tinta Pra poder passar, tá bom? Então o que eu vou fazer primeiro? Vou colocar tudo no formato do tijolinho Vou usar a fita crepe pra isso E depois eu vou pintar Eu vou mostrar pra vocês a cor da tinta Que eu vou comprar pra passar aqui, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês a cor do tijolinho Eu vou mostrar pra vocês a cor do tijolinho Eu vou mostrar pra vocês a cor do tijolinho Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Pra vocês entenderem como que eu tô fazendo Eu tô passando a fita crepe Eu tô medindo ele de 26 centímetros, ó Mais ou menos 26 centímetros E aqui tá ficando 10 centímetros, ó 10 centímetros Então o que que eu fiz? Eu fiz a primeira fileira Que é essa daqui, ó Fiz a primeira fileira Na segunda eu já vim colocando na metade da primeira Pra ficar um formatinho bonitinho de tijolo Aí, ó, acabou que aqui Esse tijolinho ficou na metade desse Deu pra vocês entenderem, né? Eu vou continuar essa parede todinha aqui Essa paredinha de baixo Vou fazer aqui também E a gente vai pintar Aí depois eu vou tirar pra mostrar pra vocês Como que vai ficar Aí depois eu vou prosseguindo aqui Pra essa parede todinha Olha, gente Coloquei a fita crepe nessa paredinha aqui todinha, ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou pintar pra gente ver como é que vai ficar Aí vocês podem ver aqui, ó Que eu coloquei a fita crepe em tudo, ó No formatinho certinho de tijolinho Tá tudo medido Então agora eu vou pintar Vou mostrar aqui pra vocês A cor da tinta que eu comprei Foi a cor vermelha Nessa marca aqui, tá, gente? Porque tem cor vermelha Que dependendo da marca É vermelho sangue É essa cor aqui, ó Fica essa cor aqui Mas não é essa cor Ela é mais uma cor assim, ó Esse vermelho dessa marca Então eu vou abrir aqui a lata E vou mostrar pra vocês E na hora que eu pintar lá na parede Vou mostrar pra vocês verem também O tom que vai ficar Olha, gente A cor Não é um vermelho sangue, tá vendo? Esse vermelho aqui Ele é um pouquinho mais escuro Ele fica mais parecido Com o tom do tijolinho Então eu comprei desse E tem que ser nesse mesmo Nessa mesma marca Pra ser esse tom aqui, tá bom? Então agora eu vou diluir aqui com a água E vou começar a pintar Ai, amor O tom, tá bom? De십iolé Deixem Mas você dá uma chance Uma chance To make you mine When I close Close my eyes You know that you're The only thing I see And it makes Makes me cry To think that you are No longer with me O que é isso? I know that I've done so many things that let you down But I hope that you give me one more chance to make you mine Oh, 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 oh What if I said I'm sorry? What if I said I'm sorry? Oh, 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 oh Prontinho, gente! Já pintamos os tijolinhos Agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a fita pra gente ver como que ficou essa parte de baixo E eu vou dar continuidade nessa parede todinha aqui Mas então eu vou tirar essa fita primeiro pra ver como é que tá ficando, né? Pra vocês verem aí também como é que tá ficando Aquela parte de baixo a gente vai colocar o rodapé Por isso que a gente não fez tijolinho lá, tá bom? Então ali vai o rodapé Aí eu tô pensando na possibilidade de dar uma continuidade aqui desconstruindo, né? Vamos ver se vai dar certo Mas até então eu vou fazer nessa parede toda Então deixa eu tirar a fita aqui pra gente ver como é que vai ficar Tchau! 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 Gente, olha como que ficou esse tijolinho Ficou muito lindo Tirei a fita E como eu falei com vocês Eu tava querendo muito fazer essa parede aqui toda Só que Estávamos conversando aqui E entramos em um acordo em fazer A varanda toda pela metade Nós vamos pegar aqui tudo, ó Aí vai virar aqui Então a gente vai fazer a parte da varanda todinha aqui A metade, né? De tijolinho Só essa parte de baixo Aqui em cima Tô pensando na possibilidade de colocar meu jardim vertical Ou uma samambaia Não sei Mas enfim Essa parte da decoração aí Depois a gente conversa Vamos agora botar a mão na massa, né? Pra poder terminar aqui Os tijolinhos Porque, gente Haja paciência pra fazer esse monte de tijolinho Então Eu e o Lucas vai começar aqui A fazer o restante dos tijolinhos Na varanda E aí Deixa eu sentir Staying up all night Be with you 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 All the time Bom, gente Gente, ontem a gente fez aqui os tijolinhos, ó, na varanda. Olha, minha mão tá toda pintada, que a gente tava pintando esse portãozinho. Aí a gente fez aqui, ó, os tijolinhos na varanda, olha só como é que ficou. Ficou muito bom, olha. Fizemos ali de baixo. Aí a gente fez aqui tudo, ó. Decidimos fazer só essa faixa aqui mesmo, na metade, assim, da parede. E agora a gente vai fazer um portãozinho de palette. A gente comprou o palette, a gente mesmo que fez desse jeitinho aí, pintamos. Aí, esse portãozinho, a gente vai colocar aqui, ó, na escada. Então, o que que acontece? Eu comprei aqui as coisas que a gente vai precisar, ó. Comprei aqui, ó, as coisas que a gente vai precisar pra poder fazer o portãozinho. A gente vai fazer ele agora, vai instalar ele lá. O Lucas já tá cortando os rodapé pra depois instalar ele. Então, primeiro a gente vai mexer aqui com o portãozinho. E aí, ó, vamos lá. Bom, gente, já colocamos aqui o nosso portãozinho de pallet, ó, colocamos aqui o nosso portãozinho e eu já coloquei também o meu jardim vertical, eu coloquei ele ali naquela parede. Por enquanto vai ficar aquela planta ali, eu vou colocar umas outras que eu tenho, mas eu quero comprar a planta natural pra ficar ali, que agora já tá no ar livre, né, gente, não tá preso dentro de casa, então eu vou comprar a planta natural pra me colocar ali, tá bom? Então, mas por enquanto eu vou deixar as minhas artificiais. Aí agora vou dar uma limpeza nessa varanda aqui, ó, vou limpar aqui que tá tudo cheio de poeira, tudo bagunçado, ó. Então eu vou dar uma limpeza aqui e depois eu vou colocar aqui um pallet que eu comprei, gente. Vou mostrar pra vocês, mas vamos por etapa, eu vou limpar aqui primeiro. Just the two of us But I know I'll have to try Try to let her go Because she won't be mine I listen when she talks I watch her when she walks She's given me these feelings that I've never felt before But she will never know But she will never know That I love her so, oh She's with somebody else And I will have to let her go But she will never know, na-na Never know, na-na She will never know, na-na Never know, na-na She'll never know It's like she stole my heart Without knowing she did But I guess that it will pass Yeah, I can't be the only one Who got lost inside the blue of those eyes I've gotta let her go I know it won't be easy I wanna hold her close But I have to try Try as hard as I can Cause she'll never be mine I listen when she talks I watch her when she walks She's giving me these feelings that I've never felt before But she will never know That I love her so, oh She's with somebody else And I will have to let her go But she will never know, na-na Never know, na-na 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 She'll never know One, two, one, two, three I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for sure I'm gonna be myself Or I could be someone else No one's stopping me now I'm gonna skip my breaks I'm gonna make mistakes I just... Agora eu vou mostrar pra vocês O resultado final aqui da nossa varanda Olha só, gente Como que ficou outra coisa Ficou muito lindinha Aqui eu coloquei esse tapete aqui geométrico Deixei aqui no canto Esse cacto aqui de candelário Olha só A parede ficou assim Toda de tijolinho Ficou muito linda Aí aqui, gente Eu comprei um pallet Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que foi esse pallet aqui, ó Eu nunca tinha visto desse pallet E quando eu fui comprar do outro Pra fazer o portãozinho Eu vi desse aqui lá E eu não deixei lá, gente Eu peguei mesmo E aí eu tive a ideia De colocar assim, ó Coloquei esse tapete felpudo por cima Coloquei aqui duas almofadinhas Quero comprar mais Aí aqui eu coloquei essa mesinha aqui, gente Que essa mesinha Ela tava bem velhinha Tava lá em cima do terraço Aí eu peguei ela Tive a ideia Pintei ela E coloquei ela aqui no cantinho Coloquei essa plantinha aqui Caída por cima Ela é artificial Olha só Aí aqui ficou assim E, gente Ali em cima Eu coloquei o meu jardim vertical, ó No jardim vertical Como eu falei pra vocês Depois eu vou colocar a planta natural Mas por enquanto vai ficar assim E é isso, gente O resultado da varanda ficou assim Eu achei que ficou muito linda Ficou bem melhor, gente Olha só Ficou tipo estilo Pinterest Ficou muito bonitinho aqui mesmo Ó Eu ainda quero fazer mais coisas aqui Só que por enquanto vai ficar assim mesmo Igual Esse cacto aqui Eu quero colocar um cachepozinho de madeira Vou fazer uma sapateirinha pra ficar aqui também Né? Porque a gente sempre deixa sapato aqui na porta Então eu quero fazer uma sapateirinha de palette também E eu vou ir mostrando pra vocês aí no decorrer do tempo Mas por enquanto vai ficar assim Pretendo colocar uns quadros ali também Então assim Eu ainda vou mexer com mais coisas aqui na varanda Mas por enquanto vai ficar desse jeito aqui Eu achei que ficou muito linda E vocês me falem aí Enfim, eu espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado dessa transformação aqui na varanda Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau